E esse fim de semana teve a Rocha ao Nó, a 23ª edição da Grande Vaquejada que reuniu cerca de 80 mil pessoas, 4 dias de celebração nessa que é uma das maiores vaquejadas do Brasil. O sábado foi de muita curtição durante a 23ª edição da Grande Vaquejada do Parque Arrocha ao Nó. Além das competições e exposições, várias atrações da Calor Produções embalaram a noite para os amantes do forró. Os shows foram gratuitos e garantiram a animação. A Vaquejada do Parque Arrocha ao Nó é uma das maiores do Brasil e reúne mais de 80 mil pessoas nos 4 dias de evento. Na última noite de shows, quem abriu a festa foi a piauiense Giovana Rocha. Ano passado eu estava aqui, né? Mas eu vim só para curtir o show, para me divertir mesmo. Nunca nem imaginei que fosse cantar aqui esse ano, né? Graças a Deus estamos aqui pela primeira vez. Espero que a galera goste, viu? Estou aqui com o Lididré, mas curtir dançar, o negócio é bom demais. Logo em seguida, foi a vez de Rei do Vaqueiro agitar a Vaqueirama e o público. A satisfação é enorme, eu queria agradecer o convite desde já, toda a equipe do Parque Arrocha ao Nó. Parabenizar pela organização, pela recepção da gente aqui. E a gente fica muito feliz em participar de um evento dessa proporção, né? Que eu, desde pequeno, que eu estou influência na vaquejada, eu escuto falar bastante sobre a história desse parque. Então, para a gente é maravilhoso saber que um dia a gente pôde subir nesse parroco aqui e trazer alegria para a galera de Teresina. O que você aprontou de bom? Canta um pouquinho para a gente. Quem disse que vaqueiro não ama, e mais para ela eu me entreguei. Quando me achou para a cama, deu aquela sentada, aí eu viciei. E para fechar a festa com chave de ouro, a multidão dançou ao som de Brasas do Forró. Cara, para a gente é uma emoção muito grande estar participando dessa vaquejada, né? Que é sucesso e referência. E sem dúvida, Brasas do Forró combina com a vaquejada, que é esse forró que a galera gosta de dançar agarradinho, aquele forró quente e arrochado, então tem que ter brasa de forró. A vaquejada tem que ter alegria, um forró alegre e quente como o Brasas. E para a gente é uma satisfação participar desse evento, esse grande evento aqui em Teresina. A gente fica feliz demais estar aqui. E eu dou todo apoio e concordo. Brasas do Forró tem 30 anos no mercado, é uma coisa maravilhosa. E estar aqui, para nós, é maravilhoso. Cair no laço, amor com você, todo o tempo é pouco para te amar, como anjo, né, para recomeçar. E é tanta coisa de sucesso que nós temos, para mostrar para vocês. Para garantir o melhor do forró e do piseiro, a Calor Produções pensou em tudo. O resultado foi, mais uma vez, a aprovação do público. A junção, Calor, Vaquejada, Parque Rochonó. E a gente procurou agregar os artistas do momento, que estão com sucesso, né, como já teve aí o Zé Cantor, teve o Forró Real, teve o Midi Barão, e hoje está aí com o Rei Vaqueiro, e Bras do Forró, a Geovana Rocha. Então, assim, a gente procurou, selecionou, é, o estilo Vaquejada, né. É, organização Super 10, Vaquejada de primeira, boiada boa, excelente, está faltando nada. Organizadíssimo, Sítios me segura. Puxo, profe, gris, 2, 3, 2, 1, E aí